Hoje é dia do primeiro clássico do Campeonato Potiguar 2020. E Vanessa Florencio já está lá na Arena das Dunas, de onde fala com a gente ao vivo agora. Está aqui no telão. Boa noite para ti, Vanessa. Boa noite para ti, Ediana. Boa noite para você que está em casa acompanhando o Jornal do Estado. Pois é, já estamos aqui na Arena das Dunas, palco do primeiro clássico rei do ano. Está todo mundo aí na expectativa para a bola começar a rolar daqui a pouquinho, aqui, 8 horas da noite. América e ABC entram em campo aqui. O clima, a torcida está bem animada. Esperados aí mais de 15 mil torcedores para acompanhar esse primeiro duelo entre América e ABC, valido pelo primeiro turno do Campeonato Potiguar, que é a Copa Cidade do Natal. Aí a gente está vendo os jogadores do ABC saindo de campo. Eles estavam no aquecimento. Tem os jogadores do América ali também no aquecimento. Lembrando que esse público de 15 mil torcedores é ingressos vendidos, mais sócios torcedores do América, que é o time mandante para essa partida. E tem aí o maior número de torcedores. A torcida do ABC fica ali, ó, no lado norte. São 10% dos ingressos destinados aí à torcida do ABC. Então, esse confronto de hoje promete. Lembrando que o América está aí no topo da tabela, tem 5 jogos, 5 vitórias. Já está com vaga garantida na grande final. O ABC está com 2 pontos atrás do rival. Busca ainda uma vaga na grande final e pode conquistar essa vaga hoje, tendo uma vitória ou até mesmo um empate. Esse jogo, claro, promete muito. Todos os detalhes a gente vai mostrar 11 da manhã no Arena. Então, eu espero você, volto com você, Diana. E isso, você fica com imagens aqui, ó, do estádio Arena das Dunas, esse palco belíssimo que vai sediar o primeiro clássico rei do ano. Com você. Obrigada, Vanessa, pela participação, né? A gente deseja boa sorte aí aos dois times, que venham a ser o melhor. E olha, minha gente, o Jornal do Estado chegou ao fim. Muito obrigada pela tua companhia e nos reencontramos amanhã. Estamos te esperando aqui. Beijo, meu povo. Tchau. Tchau.